Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O programa a seguir é livre para todos os públicos Assembleia Legislativa comemora um ano de criação da Casa da Mulher Brasileira no Ceará Sessão Solene celebra os 91 anos da festa do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha Anunciado o pacote de mais de 1 bilhão de reais de investimentos em Fortaleza Quase 800 mil cearenses ainda não fizeram a biometria nos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral Começa agora o Jornal Assembleia Boa noite A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira uma sessão solene no plenário 13 de maio Em comemoração aos 91 anos da festa do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha A solenidade atendeu ao requerimento do deputado Fernando Santana A sessão solene começou em grande estilo ao som da banda cabaçal e o cortejo de penitentes e carregadores Celebrada desde 1928 a festa do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha É considerada uma das maiores festas religiosas e populares dedicada ao santo no mundo Ao longo dos 13 dias de evento cerca de 500 mil pessoas circulam pela cidade numa celebração que mistura religião e cultura Toda a população vai até a mata que nós chamamos de cama onde se encontra o pau da bandeira de Santo Antônio E aí os carregadores trazem esse pau até a cidade e a cidade fica em festa durante todo o dia e a noite A festa de Santo Antônio de Barbalha foi reconhecida em 2015 como patrimônio cultural e material do Brasil pelo IFAM No ano passado o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará Reconheceu o evento como patrimônio cultural do estado O estado do Ceará por meio de diversas secretarias, entre elas a Secult também tem apoiado essa manifestação Essa festa é tão importante para o estado do Ceará, seja na sua dimensão simbólica, mas também econômica A festa tem uma movimentação econômica, da economia criativa muito forte O deputado Fernando Santana destacou a dimensão que a festa ganhou ao longo dos 91 anos E de seu valor histórico, cultural e religioso O parlamentar falou da importância de fomentar a participação das novas gerações nos festejos As pessoas que estão sendo homenageadas aqui, todas elas fazem parte dessa festa Fizeram no passado, fazem no presente e farão no futuro Porque também é uma forma de estimular, de incentivar para que cada vez mais nós possamos juntos Trabalharmos por essa festa, que não é só uma festa religiosa e não é só uma festa de lazer Ela gera oportunidade de renda, ela gera oportunidade de aquecer a economia Ela gera oportunidade de aquecer o turismo da região do Cariri e consequentemente do estado do Ceará Durante a solenidade, pesquisadores, políticos da região do Cariri, organizadores e apoiadores da festa Foram homenageados com placas comemorativas Entre eles, o capitão do pau da bandeira, Rio do Teles Que ressaltou o reconhecimento da Assembleia O reconhecimento da nossa tradição, a fé no nosso padrinho de Santo Antônio E faz com que hoje a barbalha seja aqui representada pelos carregadores, pela banda cabassal Pelos penitentes, pelo Mateu, pela solterona Por quem realmente faz a cultura de barbalha hoje ser reconhecida no Brasil e no mundo Anunciado nesta segunda-feira um pacote de mais de um bilhão de reais de investimentos em Fortaleza O evento aconteceu no Teatro São José, no centro da cidade E contou com as presenças do governador Camilo Santana, do ex-ministro Ciro Gomes Além do senador Tasso Gereissat, do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará E outras autoridades locais e nacionais O pacote de obras está previsto para iniciar no segundo semestre deste ano O orçamento é de 1 bilhão e 500 milhões de reais E segundo o prefeito de Fortaleza, o recurso já está disponível em Caixa E é resultado de uma rede de apoios Como a bancada federal, os senadores, a Câmara Municipal Além da verba captada a partir de financiamento com bancos nacionais e internacionais Que são Caixa Econômica Federal, Santander, BNDES Além do BID, Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento A meta do programa é garantir a conclusão de mais de 700 obras e ações Contemplando as 7 regionais da capital Atendendo diversas áreas do município Mas especialmente os setores de educação, saúde, drenagem e saneamento básico Boa parte dessas áreas que sofrem com alagamentos Estão dentro do pacote de drenagem, urbanização, pavimentação Correção inclusive de leito de lençóis freáticos subterrâneos Que acabam provocando esse alagamento Boa parte dessas comunidades está incluída aqui Além disso, a gente tem quase 2.500 novas casas A minha casa já está em construção E parte delas vai ser destinada também A populações que hoje vivem em áreas de risco O prefeito Roberto Claudio lembrou que os investimentos Vão possibilitar a ampliação de obras que são marca da gestão Como as estações do sistema de bicicletas compartilhadas A construção de escolas de tempo integral Novas creches modelo, ecopontos, areninhas Além de novos projetos para a cidade Como a construção de mini terminais de ônibus Em importantes corredores de transporte O lançamento do programa Mais Ação Contou com a presença do governador Camilo Santana Então são intervenções na área de saúde Intervenções na área de segurança Intervenções na área de educação Intervenções na área de infraestrutura E garantindo melhor qualidade de vida da população Então está de parabéns No momento difícil que hoje o Brasil vive Os estados, os municípios A prefeitura apresenta aí Um conjunto de ações importantes Que vão ajudar a cidade de Fortaleza E principalmente a sua população Também participaram do evento O senador Tasso Geressati O ex-ministro Ciro Gomes Que na ocasião lembrou que Enquanto o próprio país caminha devagar Fortaleza dá um grande passo rumo ao desenvolvimento E lembrou a população de cobrar o andamento das obras É muito importante que a comunidade fiscalize as obras Cobre os prazos Para que elas não só geram os empregos necessários Mas que Fortaleza fique cada vez mais linda E mais agradável para seus moradores Para o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará Esse é sem dúvida o maior programa de investimentos Na história da cidade Fortaleza está na contramão do que as outras capitais estão Onde nesse momento de crise tremenda Fortaleza recebe recursos de mais de um bilhão de reais Isso é recurso que já está no Tesouro Municipal Governadores do Nordeste se reúnem hoje à noite E amanhã pela manhã em Brasília Com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados O governador Camilo Santana falou sobre a pauta do encontro Estamos a retomar hoje à noite Amanhã pela manhã uma discussão com o presidente do Senado E com o presidente da Câmara Não numa pauta simplesmente em cima da reforma da Previdência Mas numa pauta federativa que está no Congresso Nacional Que é o bônus da assinatura da Sessão Honorosa do Petróleo O fundo social, a securitização É um conjunto de ações que podem melhorar a arrecadação de estados e municípios Porque a pauta está no Congresso Eu quero me destravar essa pauta E que o debate não fique em cima da reforma da Previdência 100 milhões de eleitores já fizeram o cadastramento biométrico em todo o país O que corresponde a quase 70% do total do eleitorado brasileiro Aqui no Ceará, 790 mil pessoas ainda não compareceram aos postos de atendimento do TRE O prazo termina no dia 29 de novembro A biometria é uma tecnologia usada pela Justiça Eleitoral desde 2008 Que permite identificar o cidadão de modo seguro e eficaz Por meio das impressões digitais, fotografia e assinatura Dez anos após o início do programa Mais de 87 milhões de eleitores estavam aptos a votar Nas eleições gerais de 2018 em todo o país No Ceará, no mesmo ano, a identificação biométrica foi usada em 129 municípios O eleitorado abrangido correspondia a quase 78% dos eleitores no estado Este ano, na capital, o número total de cadastrados ainda está abaixo da expectativa Para reverter esta situação, várias ações estão sendo feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral Nós estamos descentralizando o atendimento Tentando aproximar o atendimento do eleitor em vários bairros de Fortaleza Hoje nós temos 13 locais de atendimento aqui na capital A central de atendimento na Praia de Iracemos Dois Vaptivuctos, um Antônio Bezerra e outro Messejana Postos de atendimento em vários shoppings de Fortaleza Postos de atendimento no Conjunto Ceará Dentro do CCDH do Conjunto Ceará Então são muitas as opções para que o eleitor se antecipe Não deixe para a última hora e busque atendimento o mais rápido possível Para a etapa 2019-2020 do Programa de Identificação Biométrica A meta do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará É concluído o cadastramento biométrico dos eleitores de todo o estado Serão 55 municípios cadastrando o eleitorado no decorrer de 2019 Dentre eles Fortaleza Este é o cenário aqui na central de atendimento do TRE Poucas pessoas têm vindo fazer a biometria Mas a expectativa do órgão é que os eleitores não deixem para a última hora Sim, nós temos a expectativa de que o eleitorado fortalezense Se antecipe, venha, busque atendimento A gente sabe que esse atendimento vai paulatinamente crescer O que a gente espera, alerta e apela o eleitor É que ele não deixe para a última hora O prazo se encerra em 29 de novembro Não será prorrogado Então aquele eleitor que está deixando para depois Certamente vai enfrentar longas filas e horas de espera Se deixar para buscar seu atendimento apenas próximo do mês de novembro O eleitor que não fizer a biometria pode ter o título cancelado Isso pode trazer vários prejuízos Como não emitir e nem renovar passaporte Contrair empréstimos em bancos oficiais Não conseguir se matricular em instituições públicas de ensino E nem tomar posse em cargos públicos Como também não receber o salário Eu vim logo para fazer, né? Porque aí chegando aí deixo tudo para a última hora Aí é muito corrido E eu tenho um filho especial Aí eu pedi uma menina, filha minha, para ela vir ficar com ele Para poder nós vir, eu e meu marido Resolvi vir porque eu não gosto de fazer as coisas tudo Em cima da hora não, né? Que não dá certo, né? Eu gosto sempre de votar E para ver se melhora alguma coisa no nosso país Daqui a pouco, aumenta o número de atendimento De mulheres vítimas de violência na defensoria pública A Assembleia Legislativa comemora um ano de criação da Casa da Mulher Brasileira Consumidor é todo aquele que compra um produto Ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia Mas nem sempre satisfatória Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor O PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM Com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90 O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor Assembleia Legislativa do Estado do Ceará A TV Assembleia tem compromisso com o povo cearense Somos um canal de diálogo entre o poder legislativo e a sociedade Oferecemos a você um poderoso instrumento para acompanhar o trabalho de seus representantes As transmissões da sessão plenária Os debates entre os deputados e autoridades As deliberações da mesa diretora Os pronunciamentos na tribuna da casa A análise, tramitação e aprovação de projetos e leis É a TV Assembleia aproximando você do Legislativo cearense Sessão plenária ao vivo A partir das nove da manhã Direto do Plenário 13 de maio Na Assembleia Legislativa do Ceará TV Assembleia A TV do nosso povo Dobrou o número de atendimentos a mulheres vítimas de violência na Defensoria Pública do Estado Também aumentou a resolutividade dos casos A violência contra a mulher não tem um perfil definido de faixa etária, raça ou classe social A Casa da Mulher Brasileira recebe diariamente casos de qualquer tipo de violência doméstica No atendimento existe o cuidado de fornecer uma equipe multidisciplinar para acompanhar a vítima Durante o primeiro ano de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza O número de atendimentos do Núcleo de Enfrentamento à Violência da Mulher praticamente dobrou De 4.388, o número saltou para 8.636 casos A titular do NUDEM acredita que esse aumento se deve à facilidade no atendimento E à maior confiança das vítimas no poder da lei A facilidade da Casa, onde todos os órgãos que compõem essa rede de proteção à vítima de violência doméstica Estarem no mesmo local facilita demais para elas E também a questão do conhecimento, cada vez mais a gente tem campanhas de divulgação A Lei Maria da Penha cada vez mais vem sendo conhecida O que é que ela pode proporcionar, a segurança para a mulher E aí cada vez vem trazendo um empoderamento maior na mulher O aumento de denúncias gerou um gargalo nos processos judiciais Mas o judiciário conseguiu solucionar 33% dos casos pendentes A titular do Juizado da Mulher em Fortaleza explica que o ganho da agilidade dos casos É devido à urgência para que a violência contra as mulheres não evolua para feminicídio Com o suporte do Núcleo de Qualidade da Informação Integrado ao Comitê Permanente de Apoio à Produtividade dos Magistrados Os processos ganharam análises mais minuciosas com reuniões presenciais Com o sucesso do programa, já foi solicitada uma segunda etapa do projeto A nossa produtividade teve um salto muito significativo Porque a nossa taxa de congestionamento de quase 80% Ela baixou para 40 e poucos por cento, praticamente pela metade E isso só foi possível graças a esse trabalho E a Assembleia Legislativa realizou na tarde de hoje uma sessão solene Em comemoração ao primeiro ano de atuação da Casa da Mulher Brasileira no Ceará A homenagem foi proposta pela deputada Augusta Brito do PCdoB Doze meses de funcionamento e 16.630 mulheres atendidas Esse é o saldo do primeiro ano de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira Que reúne uma rede de atendimento à mulher em situação de violência É uma casa que realmente vem transformando a vida das mulheres aqui no nosso estado É uma casa que os princípios dela são baseados na lei Maria da Penha Nós acolhemos mulheres nas tipificações das violências doméstica e familiar, sexual Na violência física, emocional, patrimonial e moral Em referência aos trabalhos realizados A Casa da Mulher Brasileira foi homenageada hoje no plenário 13 de maio A autora do requerimento, deputada Augusta Brito do PCdoB Falou da importância da instituição e dos trabalhos realizados Toda essa rede de enfrentamento está junto em um só local Facilitando sim esse encaminhamento das mulheres que chegam a procurar Além disso também mudou porque a mulher se sente mais segura Não só pela estrutura física Que dá total acolhimento para que elas possam chegar até lá Mas muito mais pela acolhida realmente das profissionais que são preparadas Para fazer esse tipo de atendimento Além dos atendimentos, a Casa faz um levantamento das vítimas Os dados apontam que 35% das mulheres atendidas concluíram o ensino médio E 22% afirmam ter um ensino fundamental incompleto Quando o assunto é renda média 48% ganham entre meio e três salários mínimos E 35% das mulheres não tem renda alguma Com o perfil traçado, é possível a elaboração de políticas públicas mais direcionadas Nós temos essa visão, fazendo esse estudo De que a política pública tem que ir cada vez mais Para os lugares onde as mulheres têm menos acesso Ou seja, nos distritos, no interior Então nós temos o ônibus, as unidades móveis que vão Fechamos aí um termo de fomento com a OAB O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, destaca que mesmo com esse trabalho Ainda há muito a se fazer pelas mulheres do Estado Foi um projeto ainda que teve um grande legado da ex-presidente Dilma Rousseff Ela na condição de uma mulher que também foi torturada fisicamente E principalmente o Estado do Ceará, que é o segundo Estado do Brasil Com o maior número de crimes contra a mulher Perdendo apenas para o Estado de São Paulo Na tarde desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa Pôs em pauta as dificuldades do setor de fretamento e turismo no Ceará O debate foi proposto pelo deputado delegado Cavalcante do PSL A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano O deputado da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública Para debater o atual cenário e as dificuldades enfrentadas Pelos proprietários de veículos de fretamento e turismo De acordo com o deputado delegado Cavalcante, propositor do debate A categoria passa por problemas que impactam na população Ele citou a cobrança de taxas, como licenciamento, seguro, DPVAT, Vistoria e emplacamento, que somam cerca de R$ 5 mil Representantes da categoria e de órgãos envolvidos na atividade Como Detran e Arce foram convidados para o debate O presidente da Assembleia Legislativa participou nesta segunda-feira De reunião na CDL Fortaleza Em pauta, parceria na área de educação O encontro foi realizado na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto Foi recebido pelo presidente da CDL, Assis Cavalcante Após conversa rápida, eles saíram para conhecer a nova estrutura da faculdade CDL A instituição tem mais de 10 anos de tradição E se destaca por ofertar cursos de graduação voltados para o mundo dos negócios Já são quase 1.700 alunos matriculados nesse primeiro semestre Divididos em 7 cursos de graduação e em 10 de pós-graduação MBA Durante conversa com a imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa Ressaltou o trabalho realizado pela CDL no desenvolvimento da economia local E anunciou início de parceria da faculdade CDL com a Universidade do Parlamento Existe hoje toda uma preocupação com a formação e a qualificação desse setor De jovens que estão saindo do ensino médio E que por vezes pensam em fazer um curso que tem pouca demanda na vida comum E a faculdade CDL vem propiciar esse tipo de preparação, de qualificação para esse mercado É trocar algumas ideias de parcerias que a gente possa fazer O presidente da CDL, Fortaleza, detalhou o trabalho de expansão da faculdade E confirmou a oferta de dois novos cursos Nós estamos realmente trabalhando nesse sentido, de ver a faculdade cada vez melhor E estamos trazendo aí mais dois cursos, que é o curso de Direito e o curso de Psicologia Então são duas ciências realmente que se interligam E que vai melhorar cada vez mais o conhecimento do povo cearense Tanto o pessoal que mora aqui no centro, como os que trabalham aqui no centro de Fortaleza A visita à CDL encerrou com reunião e almoço na presença de representantes do comércio local Que apresentaram as principais demandas e projetos para o setor varejista na capital O Jornal Assembleia fica por aqui Uma ótima semana a todos A gente volta amanhã O Jornal Assembleia fica por aqui O Jornal Assembleia fica por aqui